Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar sobre a marca Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro estilizado deu entrevista ao G1 dos principais sites da Rede Globo e falou que foi traído pela equipe de Xande Avião. E o caso vem repercutindo demais, velho, vem entender o caso. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Só para te lembrar que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino. Dessa vez vamos voltar a falar sobre a marca Zé Vaqueiro. O assunto vem repercutindo novamente logo após Zé Vaqueiro estilizado, no caso Wesley Santos, dar entrevista ao G1 dos principais sites da Rede Globo e falar que foi traído pela equipe de Xande Avião. Como assim? Vem entender o caso, eu vou só refrescar um pouco do assunto aqui para você. Se você acostuma a acompanhar os vídeos do canal Emerson Isley, você já sabe de tudo aí que está acontecendo com essa marca. Como vocês sabem, quando o Piseiro ressurgiu novamente, existiam dois Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro estilizado, que é Wesley Santos, e o Zé Vaqueiro original, que é José Jacques. Porém, na época estava tudo bem, tudo ok. Os dois vinham trabalhando na mesma linha do Piseiro, porém tinham espaço ali para os dois. Com o decorrer do tempo, o Zé Vaqueiro, no caso José Jacques, foi fazer parte da produtora Vibe, que é de Xande Avião. E daí veio uma das mudanças que na época pegou geral de surpresa, que ele deixou de usar Zé Vaqueiro para usar o Zé Vaqueiro original, para diferenciar de Zé Vaqueiro o estilizado, que no caso algumas pessoas vinham meio que confundindo os dois. E de lá para cá veio existindo aí esse atrito. Até que há alguns meses atrás, digamos que há um mês e meio, há dois meses atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal, onde o Zé Vaqueiro estilizado, ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, onde o segundo mesmo, ele fez um acordo ali com a galera da Vibe, que pertence a Xande Avião, para que ele iria tirar o Zé Vaqueiro do seu nome, iria só usar Zé estilizado, porém, Xande Avião iria ajudar ele ali em algumas coisas de divulgação, etc. Segundo o mesmo, ainda em algumas conversas internamente, ele chegou a falar que no caso ali iria existir uma parceria entre ele e algum cantor da Vibe, seja ele DJ Ives, Nathan ou qualquer outro cantor. Ele só iria tirar o Vaqueiro por isso. E no caso, ele até fez um pronunciamento lá no seu Instagram, nessa época, falou que ele estaria mudando o nome, tirar o Vaqueiro, iria só usar o estilizado e viria até com a parceria com o Nathan. Mas com o decorrer do tempo, o DJ Ives, ele foi preso e as coisas começaram a mudar e essa parceria nunca aconteceu. No caso, ele deu a entrevista aqui ao G1 da Rede Globo e falou um pouco sobre isso que eu vou ler aqui para vocês, para, posteriormente, eu mostrar o pronunciamento que ele fez lá no seu Instagram, alguns tempos atrás, só para refrescar com vocês. E aqui, rapaziada, no G1 fala assim, O outro Zé Vaqueiro, músico, desiste da briga pelo nome e se distraído pela empresa de Xande Avião. Cantores de forró tinham o mesmo nome artístico e histórias parecidas até 2020. Quando um deles estourou, agora o outro vira Zé estilizado e diz que o escritório de Zé mais famoso rompeu acordo. É o Zé Vaqueiro, o original. É difícil não ouvir um bordão do Dono dos Istos, como Tenho Medo, Letícia, Kangote, Volta Comigo, Bebê. Ele se chama José Jackson de Siqueira Santos Júnior e tem o nome artístico de Zé Vaqueiro e é um dos cantores mais ouvidos do Brasil. Muita gente não sabe que o termo o original no bordão surgiu para diferenciá-lo de um homônimo de história parecida, trajetória semelhante no interior do Pernambuco e que chegou a contestar o registro de nome artístico. Mas acabou comendo poeira com um sucesso bem menor. Agora o outro Zé Vaqueiro nascido, Wesley dos Santos Vieira, mudou o nome artístico para Zé estilizado. Ele desistiu da disputa do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Wesley diz ao G1 que foi traído pela Vibe, empresa de chão de avião, que contratou o Zé Vaqueiro famoso. A ideia de Wesley era abandonar voluntariamente o nome e abandonar a constentação no INPI. Em troca à Vibe, ajudaria a pagar o material de divulgação com a nova marca, mas ele disse que acabou ficando sem o nome artístico e sem a ajuda supostamente prometida pela empresa Vibe de chão de avião. A coincidência da origem impressiona. José Jacques fazia pequenos shows no sertão de Pernambuco quando entrou na onda da pisadinha com o nome artístico Zé Vaqueiro. Ele desapontou ao compor hits famosos na voz de Jonas Esticado, Vem Me Amar, seguido dos sucessos citados no início. Wesley Santos também fazia pequenos shows no interior do Pernambuco quando entrou na onda da pisadinha com o nome artístico Zé Vaqueiro. Ele desapontou ao compor hits famosos na voz de Jonas Esticado, Investe em Me, seguido de músicas que passam de marca de milhão no YouTube, mas não decolaram. Pois é, rapaziada, foi isso aqui que o G1 acabou destacando nessa matéria, falando que, no caso, o Zé Vaqueiro estilizado Wesley Santos, ele fez um acordo ali com a produtora Vibe de chão de avião voluntariamente para tirar o Vaqueiro de seu nome e só usar o Zé Estilizado, é isso que ele está fazendo nesse exato momento. E há alguns tempos atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal dele falando sobre isso, que ele tinha mudado aí o nome devido a um acordo que ele tinha feito com a galera da Vibe. Veja aí o desabafo dele. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha eu aqui fazendo os stories, confiante, tem muito tempo que eu fiz isso, muito tempo que eu passei sem conversar com vocês. E quero esclarecer uma coisa para vocês aqui, gente, a música Memória Sexual, ela é uma letra 100% minha, a composição 100% minha, tem muitos comentários lá no YouTube, né, falando que é mais uma do DJ, é mais uma do Wives, não. A composição é 100% minha, que eu fiz no intuito de fazer uma participação com ele em troca do nome, né, a gente entrar com o nome Zé Estilizado e ter uma participação dele, ou outro artista da Vibe, e... mas acabou acontecendo isso e acabei saindo prejudicado, né, mas tranquilo, isso é normal, não tive mais respostas, e... mas Deus sabe o que faz, né, Deus sabe o que faz. Gente, eu acho que eu estou devendo a satisfação para vocês, não quero criar polêmica com ninguém, jamais, né, eu só quero trabalhar, quero defender o meu, o meu trabalho, defender, eu acho que eu devo uma explicação para vocês, tive um problema... Pois é, rapaziada, o que parece aí, que essa treta agora, supostamente, chegou ao fim, como vocês sabem, Zé já vem usando o Zé Estilizado há alguns dias já, e vem dando super certo na sua carreira, claro, usando o nome Zé Vaqueiro Estilizado, tinha uma força muito maior, mas agora só o Zé Vaqueiro, acredito que ele está recomeçando do Zé, ele vale muito a pena, cara, se é para ter paz na vida, acho que é válido para os dois cantores e... é a vida que segue, né, cara, mas enfim, rapaziada, na sua concepção, quem foi que começou a usar o nome Zé Vaqueiro primeiro, foi o José Jacques ou foi o Wesley Santos? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí para vocês, trazendo essa informação, muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento, não se esqueça de assistir o videozinho que está aparecendo aqui, tamo junto!